Boas pessoal Sou o Patar Estou aqui para vos mostrar um pequeno gameplay De Sean White Skateboarding Para o PC Como vocês podem ver É um... É muito difícil o jogo Já o passei Não é? Demorei um dia a passá-lo O que foi um bocado difícil de fazer Não é? Agora vou ver se tem todos os truques Acho que tem Se vocês quiserem deixe na descrição O link Para... Para fazerem o download do jogo Vocês podem ver este é o meu boneco Vou fazer umas... Vou fazer aqui umas pequenas alterações Vou fazer aqui umas pequenas alterações Se a partir Vou fazer aqui umas pequenas alterações Se a partir Vou deixar estas four Um... 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 É um pouco difícil de jogar, principalmente fazer as missões, porque a história é assim, o governo começa a proibir skates na rua, começa a prender os skaters, e prende os jogadores. Vocês criam um boneco, começam a prender os truques, e vocês tem de o soltar da prisão, o que é mais difícil de fazer, não é? Vocês podem ver, já tenho que tudo passar, passei a carreira toda, num dia, não sei se já disse. Se vocês quiserem vídeos de MLE3, digam o que eu faço, não me importo. Vocês podem ver, querem um ollie, um ollie, uma madonna, que é o outro mais complicado de fazer. Plante, planche. Plante, planche. Plante, planche. É isso, tenho que imaginar. Isso aqui tu deus, não sei se querem. Não sei se vale o que elas, mas se você não tem. É isso mesmo. Estou aqui a gostar de um pequeno gameplay Eu vou parar um pouco o vídeo Só para ir para o parque De skate Acho que vou para o parque Adeus Estamos nós no parque Partido de versões O problema é que não está cá ninguém Não é? Não é? Só deixo um pequeno problema Vou tentar ir para ali Não é? Não é? O que está? Consegui Vou andar montanha roça Não é? Acho que vocês vão gostar Aqui vamos nós Andar de montanha roça Este é montanha roça de skate Vocês podem ver que eu faço mais são grinds Não sei se chego ali Não chego Por isso vou até voltar para trás Não é? Para ganhar a velocidade Acho que agora já chego lá Não é? Não é? Não é? E agora Por isso Vou tentar I ... Para ali agora Tentar ir assim a pé Vamos lá o nego! Nego estúpido Vou tentar ir por ali O jogo é um bocado difícil tipo porque os comandos já são difíceis suficientes Por exemplo para fazer nollie é no L2 Nollie é no L1 Vou fazer manual Manual L2 Nollie é no L1 Clico nollie no L1 E ele põe-se na posição para nollie Nollie é Baixo e cima Ou cima e baixo Não, cima e baixo é para puxar o back side Lado direito e baixo Nollie e ele flip Lado direito e cima ele flip Lado esquerdo e cima Nollie e kickflip Lado esquerdo e baixo Kickflip também Já que estou aqui aproveito Opa, mantenho roça Tipo é um bocado difícil de Ganhar ali velocidade Eu vou tentar Vou tentar Tentar ir agora Por favor Consegui Agora vou tentar ganhar balanço Pesco Já para conseguir Ok Tem que ver Que grande altura Opa, mais Já se deve chegar Allîn Aaaaaah Quasequie Se quiserem posso fazer Gameplay Zendale 3 como já tinha dito Não custa nada E bem pessoal espero que tenham gostado Se gostarem comentem Adicionem Para os favoritos Conte os colegas Os amigos Que eu preciso de visualizações para os vídeos Como já disse Vou tentar deixar a descrição No vídeo O link para fazer um download Do jogo E digo já Que jogo só dá para Windows 7 Só dá para Windows 7 Acho que é mesmo só Windows 7 32 bits Como ao meu Vou só fazer Mais uns truques Para acabar com o Gameplay E bem pessoal Vezinho Vezinho